Vamos nessa, olá pra todo mundo que tá ligado em mais um programa Radar que tá entrando no ar aqui pelo sinal digital da TVE, também pelo site tve.com.br e no Facebook, tu também pode comentar lá no live e mandar perguntas pra gente durante o programa, beleza? Hoje teremos a nossa agenda de shows e eventos que rolam aqui pelo estado, tem também o novo videoclipe da banda Venark e além da FET que tá aqui pra fazer a nossa trilha sonora de hoje, estamos recebendo o artista Felipe Reis parceiro de várias empreitadas da banda e durante o programa vai tá fazendo aí, já começou e aí Reis, tudo certo? Já tá fazendo um live painting pra gente aqui, enquanto a banda FET começa nesse momento fazendo a nossa trilha sonora ao vivo do Radar de hoje, vamos nessa! Voltando pra casa do tempo eu vi aquela cena, três privetes no entulho, estava frio Pátria nossa que espariu, mas que beleza, com todo aquele barulho, ninguém nos viu A imagem é triste, mas há quem desiste, e pros que resistem, meu dedo mede e riste Quando o brinquedo é um lixo, ainda é difícil se educar numa carroça, como os dois amigos A cultura cura, cura, lei e a bula, oportunidade sobreviver da rua Eu paro e penso, e não me esqueço, um alto preço, um caro para se bancar Eu te entendo, mas não me rendo, tempo escorrendo, mas um dia isso vai mudar O dia vai mudar, sobrevivendo a rua, um dia vai Na escola a professora deu lição, escreveu no quadro o seguinte tema No Brasil, o brasileiro tem educação, se rebelando em escola, não a ocupação Hoje o jovem pode fazer planos, ser catador, pedreiro, fazer uma mão Dignidade, aqui não é questão, os molicotas, pra cogitar o futuro, não! Cultura, cura, lei e a bula, oportunidade sobreviver da rua Eu paro e penso, e não me esqueço, um alto preço, um caro para se bancar Eu te entendo, mas não me rendo, tempo escorrendo, mas um dia isso vai mudar Um dia vai mudar Sobreviver da rua Um dia vai De tijolo em tijolo faço muro, murmurou o sábio na fila do SUS Na casa dele não tem luz, é de papel Corrupção, seis furos, na terra e no céu Aqui o inferno reina, a desordem e o regresso Algum droga sabe, mas dos caras de tempo Mas o futuro daquela turizada Marginalizada sonhando com a roubada O mundo é imundo, o poço é bem mais fundo E a realidade nunca rende assunto Eu paro e penso, e não me esqueço, um alto preço, um caro para se bancar Eu te entendo, mas não me rendo, tempo escorrendo, mas um dia isso vai Já vai mudar Eu te entendo, mas um dia isso vai mudar Um dia vai mudar Sobreviver da rua Um dia vai Dali, Dali, essa é a banda FET trazendo esse peso para a gente aqui Os meninos estão aqui para lançar um EP Durante todo o programa de hoje A gente vai poder conferir os sons dele E também a grande presença aqui do Felipe Reis Que está fazendo um live Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo mais sobre o trabalho Tanto do Felipe quanto também da FET Beleza? Agora é hora de conferir a nossa agenda Com os melhores eventos e shows que estão rolando por aí Roda aí E aí E aí E aí O que é pedir, pai? Existem mais pretos ou brancos? Ele sabiamente disse filho Depende do lugar Só no outro dia eu fui me tocar Quando cheguei na sala de aula E vi que era o único preto Não persigo a procissão Procredi na solidão Procedi como quem tem a vida e a morte Amplaz as mãos Não pedi para ela ser assim Assim se foi sem opção E abandesse o que se sucede Desmascarar alguém sem máscara A máscara caiu então a face vai se revelar A não ser que a própria face esteja a máscara Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás A não ser para mim E quem quiser ouvir falar Sobre você Já cansei de me esconder Dos meus próprios medos Poderia ser castigo No meu peito ser amigo Tudo que o passado arranjou Com o imprevisto e assim O que o passado 50 gramas de amor Veja lá É um bocadinho 20 gramas até Vem cá É tão pouquinho E essa foi a nossa agenda com os melhores shows e eventos pra tu poder conferir aqui em Porto Alegre também por todo o estado. Tá aqui hoje, como eu falei no início do programa, tá aqui o Reis, tá fazendo um live painting aqui. Ele que é parceiro da rapaziada da FET, a banda que tá tocando hoje aqui. Vira um pouquinho pras câmeras aqui, Reis. Vamos mostrar como é que tá ficando aqui o grafite. Hoje tu resolveu fazer numa tábua de skate. Tudo certo, velho? Na verdade, mais uma vez a gente tá representando essa cultura nossa urbana, né? Esse todo, esse envolvimento nosso, né? Tanto dos guris que tão tocando, quanto o meu. Então, essas energias se cruzaram durante mais ou menos aí três anos e a gente consegue fazer todo esse... A arte do EP foi tu que fez também, né? Isso. Vamos mostrar aqui onde é que eu vou, Xandão? Pega aqui, Xandão. Totalmente artesanal, desde a capa do corte, do adesivo, do... Enfim, né? Aham, de uma forma... Parece um... Lembra um zine também, um pouco. É, na verdade, o primeiro EP, o primeiro disco, né? Que foi lançado também. A intenção era essa, porque o grupo, ele traz um pouco dessa situação dos anos 80, anos 90, da música, né? Então, eu também já trabalhei com fanzine. Então, a gente acabou que juntou todas essas forças, tudo que tem a ver, né? E saiu um pouco dessa questão digital do faça você... Vão fazer por nós mesmos, né? Legal. Então, a nossa intenção, a minha intenção também, junto com a deles, é juntar esse E de uma forma bem clássica e bem artística, né? Bem clássica, feito um a um, na mão, recortado, pintado, enfim. Que legal. O Reis vai ficar com a gente, também a Fete. A Fete vai ficar tocando, o Reis vai ficar pintando. Agora a gente vai pro intervalo, na volta, tem mais Fete tocando ao vivo pra gente aqui no Radar. Segura aí. A Fete vai ficar com a gente, também a Fete vai ficar com a gente, também a Fete. Fete vai ficar com a gente. A Fete vai ficar com a gente, também a Fete vai ficar com a gente. A Fete vai ficar com a gente, também a Fete vai ficar com omesip libraries. O Reis vai ficar com a gente, também a Fete vai ficar em casa. Depois já não importa, nossa vida é tua mão Me esquece, a hora agora é do breu O que tu faz agora? Pega boa e olha fora Me erra, a moral tu te perdeu Depois já não importa, nossa vida é tua mão Me esquece, a hora agora é do breu O que tu faz agora? Pega boa e olha fora Me erra, a moral tu te perdeu Depois já não importa, nossa vida é tua mão Me esquece, a hora agora é do breu O que tu faz agora? Pega boa e olha fora Me erra, a moral tu te perdeu Depois já não importa, nossa vida é tua mão Me esquece, a hora agora é do breu Tchau, tchau Muito bom essa rapaziada da FETS Trazendo um som pesado aqui pra gente E aí rapaziada, tudo certo? Beleza Tudo certo? Então essa parceria, como a gente falou antes ali com o rei Está aqui, o resultado O EP da FETS Totalmente artesanal Está nas camisetas também As camisetas também Vamos mostrar ali, Xandão Depois de mostrar aqui Corta lá Pega a camiseta lá, Xandão Por favor Está lá também Está vendo lá? Essa camiseta aí Vou abrir um pouquinho pra te ver aqui Xandão Ó Pegou? Aí ó Mesma estampa que ilustra o EP A mesma estampa que ilustra o EP Feita também pelo Felipe Reis aqui Nosso artista que hoje foi convidado a fazer Um live paint pra gente Que está num processo aqui muito legal Depois o Indy pega de pertinho aqui Vamos falar um pouco do EP rapaziada Foi gravado onde? Quem produziu? Como é que faz pra adquirir? Cara, foi uma produção nossa própria Em parceria com o Pacote Davi Pacote Do Rio Vale Estúdio Dos Tortos E a gente gravou isso em abril E a gente ainda está trabalhando na divulgação Fazendo clipe A gente está com o primeiro single Que é a Hora do Breu Que foi a música que a gente tocou agora E estamos trabalhando agora no segundo clipe Que é de Não Tô Como é o nome do EP? O nome do EP é Troco Errado Troco Errado Está aqui ó Está a marquinha ali Dá pra pegar, Xandão? Consegue? Vamos ver se está bom de foco Quero ver ali ó Troco Errado É o nome de uma das músicas também do EP É uma das músicas do EP Eu estava vendo aqui Exatamente a música número 3 Isso É isso aí galera Pô E quem quer adquirir o EP de vocês? Vocês vão estar lá Porque no final de semana No dia 25 Os guris vão estar Fazendo um baita troço O troco Um baita troço Como o meu amigo Carlos Cardeiro fala Que vai ser o Rock & Churras Explica um pouquinho pra gente Como é que vai funcionar esse Rock & Churras Onde vai rolar Quem vai tocar Cara Vamos tocar a gente Mais uma banda Não me recordo o nome da banda Só Isso me pegou Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu acho que é o Estevam Zanirat E os aleatórios E também a matéria plástica Matéria plástica Isso aí cara Vamos estar lá domingueira Esperando a galera Vai ter um Churras rolando também É um açougue É um açougue Cara Putzgrila convidou a gente de novo Pra mais um evento Valeu pra Putzgrila aí Sempre fortalecendo Putzgrila puxando a frente Sempre fortalecendo a cena autoral Daqui do sul Os caras são massa E é Como eu falei É o Rock & Churras Que vai rolar Então na Casa de Carnes Pata Negra Que fica na Cidade Baixa Você tem o endereço Coloca na tela aí pra gente Pra quem quiser em casa Já se planejar Pro churrasquinho de domingo Não precisa ir no supermercado Então já pode deixar Pra comer com os guris No domingão A partir das 16 horas É isso? É isso aí Legal galera Vamos mostrar um pouquinho Mais a arte Do Do Felipe Reis Aqui Que já tá num processo Quase finalizando Aqui Aí Reis É isso aí O índio vai pegar aí É pra quem quiser adquirir O EP e a camiseta É só entrar em contato Pela arroba Banda Fete Oficial Todas as nossas mídias Tá assim Tanto Youtube Facebook Instagram Segue lá a gente Fortalece a cena autoral Aqui do sul Que é necessário Que legal galera Vamos fazer mais um som Pode ser produção? Bora lá Pode ser Vamos de som então Com a banda Fete Enquanto o Felipe Reis Termina aqui a sua arte Beleza? Bora de som Alto e avante Fã que gordo Alto e avante Com o pé no acelerador Rodando na pista A nova de amor Eu sei Eu tô na pista Da minha onda Desligo meu ouvido Pro que sai da tua boca Vida exige mais Eu sei Então dropei Caí na vertical Agora levantei Os cientistas Da própria vida Se liga eu tenho a lista Fórmulas contínuas Pra nunca envelhecer É ver o sol nascer Várias vezes sem você E a solução Vem da pesquisa A noite cura Quem foge da reprise Quem vai até o amanhecer Faz o amanhã Quem vai? Quem foi? Quem vai? Quem foi? Quem vai? Quem foi? Quem vai? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Mais, muito mais Podemos ser Ver, observar Calar, viver Mais, muito mais Pra quem não pode ver Os cientistas na hora do lazer Mais, muito mais Podemos ver Ver, observar Calar, viver Mais, muito mais Pra quem não pode ver Os cientistas na hora do lazer É hora do lazer Esse é o nosso lazer É hora do lazer É hora do lazer Esse é o nosso lazer É hora do lazer É hora do lazer É hora do lazer Esse é o nosso lazer É hora do lazer Esse é o nosso lazer É hora do lazer É hora do lazer Tá aí Essa rapaziada Da banda FET Valeu, rapaziada Valeu, Drigo, Luiz, Diego, Christy Valeu Grande presença Grande presença também Do meu amigo Felipe Reis Grande Filipão Valeu Valeu Muito Tá quase pronto Vamos mostrar aqui Como é que tá ficando Não tá terminado ainda Tá quase, quase Tu faz também pra quem quiser Por exemplo, tá vendo teu trabalho agora Quer entrar em contato contigo Como é que faz, Felipe? Pega aqui o microfone Sim, não Qualquer trabalho Qualquer investimento A gente tá fazendo Na verdade São uns anos aí Adquiridos, né? Mais de 20 anos E trabalho hoje Na unidade de criação Junto com os guris Lá da arquitetura A gente divide trabalhos De arte também Enfim Esse trabalho todo manual Todo artístico Legal Quem quiser encomendar Só seguir lá Felipe Reis Tá no Facebook No Instagram É, no Instagram também Arroba Reis 79 Underline AF Enfim Não é difícil de achar, né? Não é Não é não Estamos aí Entrar em contato com a galera Da FETS também Com certeza Né, pode achar o Felipe Domingo tu vai estar lá Pintando também Com a rapaziada? Domingo eu não Não poderei Não poderei, mas Mas não foi por falta de convite Não foi por falta de convite Gente, gente Vai ter EP e camiseta Feita pelo Reis Sim, sim Tá toda No evento Tu não vai estar lá No final tá tudo envolvido Tu não vai estar lá Mas a tua arte vai estar Sim Eu não vou estar lá Mas Vai estar representada A energia vai estar Toda envolvida lá No momento Legal, Reis Parabéns pelo teu trabalho Muito obrigado Valeu, cara Valeu, valeu Valeu, rapaziada da FETS Pela escolha do Reis E por todo o trabalho Que vocês estão fazendo também Nós aqui agradecemos o convite Valeu, obrigado Valeu, valeu, valeu E olha só O grupo Venark Grupo de Rap Aqui da Zona Leste De Porto Alegre Mandou o clipe pra nós O registro foi feito Em Belém Novo Tu pode mandar também O clipe da tua banda Ou o teu clipe Se tu é um artista Individual Enfim Quer mandar pra gente Manda pro nosso e-mail Radar Arroba TV Ponto com Ponto BR Ou pode mandar pelo inbox Do Facebook Já aproveita Vai lá na nossa página E dá aquela curtida Beleza? E é com o trabalho da Venark Que a gente fecha o programa de hoje Amanhã Teremos a banda Cartolas Tocando ao vivo Aqui no Radar A partir das 6 da tarde Beleza? Curte aí a Venark Tchau Faço do meu sangue A tinta dessa escrita A cada grande ampulheta Eu faço poesia Faço sonetos Contos, histórias e fábulas Trago minhas rimas Contendo sorrisos, lágrimas Brancado em um quarto Era eu e a solidão Lá fiz amizade Com um caderno E minha inspiração Entre minhas frustrações E decepções Mantive convicções Em minhas ações Em frações Segundo, já não somos Quem fomos O tempo não para Nem mesmo para o Deus Cronos Lentos são os dias Que parecem durar uma vida Breves são as vidas Que nem duraram um dia Eu deveria estar falando Sobre as sépalas As pétalas Tempo vale mais Do que todas as cédulas Humanidade com suas mentes Acéfalas Marchando diante De suas ideias incrédulas Consulta o livro da vida Pra ver se lá Diz que eu vou vencer Caso não diga nada Eu mesmo irei escrever Evita que o tempo vai passando Eu sou o vento que move esse pêndulo Sou o segundo Sou o minuto Eu sou o século Eu me derro o segundo E o segundo acaba a eternidade O momento se torna eterno Depende da intensidade Eu sou o vento que move esse pêndulo Sou o segundo Eu sou o minuto Eu sou o século Eu me derro o segundo E o segundo acaba a eternidade O momento se torna eterno, depende da eternidade Não perdi um minuto nesse relógio Sem ponteiro e sem cuco Conheci a marcieira do Éden, fui aumentar o sepulcro Eu aprendi, quem mais derruba cai Não sou monarca que um fiel patriarca de Raikai Essa professora eu não sentei lá no fundal Não foi só facial, mas mudei minha expressão Vida passa, caça tuas causas E grito, ou viva nessa eterna pausa Tempo ó, como um grito e uma sala Sem móveis e você querendo Só que o tic-tac colabora em termômetro a zero Na manhã do gasômetro Os números são infinitos, mas não o tempo do cronômetro Número de horas, teto trepidante Não foi tubarão e nem vai ser onda Que vai derrubar os tripulantes Anjos tocando águas, demônios, tocando gatos Eu vim pra ser o alien que faz música no teu passo Eu sou o vento que move esse pêndulo Sou o segundo, sou o minuto, eu sou o século Eu me derro o segundo e o segundo acaba a eternidade O momento se torna eterno, depende da intensidade Eu sou o vento que move esse pêndulo Sou o segundo, sou o minuto, eu sou o século Eu me derro o segundo e o segundo acaba a eternidade O momento se torna eterno, depende da intensidade Na coleção de carmas somos facas e ferida Sou mais que rima, minha alma vaga nessa escrita Como hieróglifos que essa atravessa gerações Outras palavras e outro tempo, mesmo as emoções Eu descrevi o que eu vi, o que eu senti nessa vinda Me esclareci porque essa aqui tá engasgada a várias vidas Quebrei o espaço, o tempo que o amanhã é muito tarde Quanto tempo ainda tenho pra ficar pra eternidade Segredos, póstumos, te mostrarão a verdade Qualquer sonho é ilusão, se não tem força de vontade Tudo são escolhas, o rumo delas aqui Se eu tenho o dom da escrita, essas são minhas folhas de nade Mistérios do universo que move a vida aqui Mas se tudo for escrito, essa é uma falsa realidade Terá respostas, ouvindo o caminho que escolheu Poeta é Deus, eu só canto e leio o que ele escreveu Eu sou o vento que move esse pleno Sou o segundo